Olá, meus queridos alunos da primeira série, quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveller e hoje nós vamos falar sobre elementos químicos. Você sabe, você já aprendeu aqui que os elementos químicos, eles simplesmente existem, eles simplesmente estão ainda na pureza. Você já aprendeu, é mentira, né? Vamos ver como é que isso foi formado. Será que existia eles desde sempre? Sempre teve aí? Simplesmente foi uma pum, com uma parte de mágica assim, foi lá e bah, surgiu os elementos, surgiu o carbono, o nitrogênio, as coisas, certo? Alguém iluminou a cabeça lá e conseguiu fazer a tabela periódica? Vamos falar um pouquinho sobre isso nesta aula aqui, tá, meus queridos? Vamos lá. Bem, objetivo, conhecer as ideias sobre a origem dos elementos químicos desde os quatro elementos até a descoberta do primeiro elemento isolado. Ver um resumo rápido sobre a formação de alguns elementos durante o Big Bang e entender a constituição dos elementos químicos, principais modelos atômicos, né, difundidos desde a antiguidade até a atualidade. Beleza? Então, vamos lá. Então, primeira, do começo. Vamos começar do começo, como se diz, né? Aristóteles dizia que tudo que existia abaixo da Lua era imperfeito, com um movimento retilíneo orientado para o centro da Terra e composto por quatro elementos. Tudo acima da Lua era perfeito e mutável, com um movimento perfeito, circulares e éter. Era o elemento em que tudo era feito. Veja que louco, né? Existia uma questão mística aqui, né? A questão do éter, da imperfeição, da perfeição dos deuses e aquela coisa toda lá. Certo? Bem, mas há mais do que quatro elementos? A curiosidade humana é capaz de responder sobre tudo isso? Bem, é isso que nós vamos iniciar nessa aula e deixar apenas uma leve sementinha na sua cabeça para ver se você consegue pesquisar e saber um pouquinho mais sobre os nossos elementos. Bem, então, o que a gente vê normalmente nós pensamos nos alquimistas, né? O cara lá fazendo experimentos, misturando coisas para ver o que dá. Então, vamos falar um pouquinho sobre eles aqui. Então, nós temos um dos elementos, né? Que é a Terra, a Água, o Ar e o Fogo. Os quatro elementos feitos por Aristóteles, né? Ditos por Aristóteles. Desde a Antiguidade, se pensava que tudo no mundo era feito de quatro elementos. Acima da Lua, né? Existia o éter, como a gente falou, e que era o ar expirado dos deuses. O ar expirado pelos deuses. Bem, para você poder entender um pouquinho melhor essa parte, que eu vou sugerir uma atividade para você. Depois dessa aula aí, você entra nesse link e siga as instruções lá. É bem interessante. Que tal jogarmos um pouquinho? Acesse o jogo, né? Life Alchemy. E durante dez minutos, monte o máximo de elementos possíveis. Então, coloque um tempo, jogue com seus colegas e tudo mais. Faça um catálogo, né? Em uma folha, todos os elementos formados. E diga qual deles você acha que poderá integrar a tabela periódica dos elementos e o porquê. Certo? Então, vamos brincar um pouquinho de alquimistas aqui, né? Então, entra lá nesse site e faça isso e discuta essa atividade com seus colegas, com seu professor e assim por diante. Ok? Bem, vamos agora formalizar um pouco, vamos profissionalizar a ideia da matéria. Então, o que a gente está falando em matéria e elemento químico, não podemos esquecer do cara principal, que é quem? Ele mesmo, o átomo, certo? E o Cipo e seu discípulo demócrito eram filósofos pré-socráticos. Propuseram a ideia da existência de menores objetos possíveis, que não poderiam ser partidos, que eram os verdadeiros elementos, e formavam tudo o que existia por meio da agregação. Daí veio o nome de átomo, que significa indivisível. Os átomos juntavam-se, melhor dizendo, por afinidade de cor, formato ou densidade, para originar objetos macroscópicos. Essa teoria está bem ultrapassada, mas ajudou a orientar tudo o que se conhece de hoje, sobre o átomo. Bem, eu vou propor para você uma atividade aqui, tá? Preste bem atenção. Tendo por base os átomos propostos por Leucipo e Demócrito, faça sucessivos desenhos e indique como o agrupamento de átomos constitui uma massa. Então, faça desenhos, são desenhos, esboço mesmo, né? Utilizando essa ideia, tente formar lá da partícula indivisível, certo? Até você chegar na questão do átomo. Lembre-se daquilo que a gente conversou, as coisas eram divididas. E quando eu falo divididas, quer dizer que elas são ao meio, certo? Então, faça essa ideia, faça esse exercício, certo? Da partícula fundamental, né, do átomo, até chegar numa massa inteira, ok? Eu vou dar um tempinho para vocês aí, depois que a gente dá uma possível solução. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. E aí, meus queridos, conseguiram fazer um esboço? Nem que seja mental, mas conseguiram fazer, queridos? Bem, então vamos lá. Vamos mostrar para vocês uma possível resposta. Observe bem o que está no vídeo aqui. Então você teria a maçã vermelha, bonita, como a gente está vendo, ela inteira. E perceba que eu estou dividindo de metade em metade. Então meia maçã, um quarto de maçã, um oitavo de maçã. E assim vai indo, certo? Até chegar no modelo básico, que seria o átomo. Então a ideia do demócrita ali era bem interessante. Era uma ideia inteligente, até sedutora. Era uma ideia sedutora. Essa divisão tinha lógica. Mas a gente sabe que não tem tanta sustentação científica, certo? Porque os novos experimentos, a modernidade, a tecnologia, o avanço, fez com que essa ideia fosse sendo derrubada ao longo do tempo. Mas foi importante. Porque a busca da menor partícula continuou, certo? E continua até hoje. Bem, vejam essa imagem aqui. Essa imagem não está em movimento. Até tentei achar um gif que esteja, se mais tivesse em movimento, mas infelizmente eu não achei. Veja que louco. Na série Cosmo, o astrofísico Carl Sagan perguntou como o demócrita gostaria de ver o filme onde foi tirada a imagem ao lado. Ela mostra o movimento pulsante aleatório de átomos de urânio, aumentado em 100 milhões de vezes. Bem, eu inclusive deixei o link aqui para você poder dar uma pesquisada, entrar direto ali e assistir esse vídeo. Colsen é uma série bem antiga. Você vai perceber que a qualidade da imagem não é como a de hoje. Mas a explicação dele é fabulosa. Ele mostra a questão dos elementos, os 92 elementos que a gente tem aí na tabela periódica que são os naturais. Depois tem os elementos artificiais. Mas ele mostra como é que era dividido esses 92 elementos. É bem interessante. Eu sugiro você inclusive ler, ver sobre isso. E a imagem mostrada é bem legal também. Certo? Então, eu e a gente fica imaginando a questão do grego olhando isso. Deve ser muito legal. Ele deve ficar e gerar novas possibilidades, novas afirmações, novos argumentos e tudo mais. Deve ser um negócio bem legal imaginado essa época. Bem, vamos iniciar então aqui uma questão do resumo do Big Bang. Certo? Vamos falar um pouquinho sobre como é que foi a cronologia do Big Bang. Certo? Bem, até, olha a fração de segundos. Até 1 elevado a menos 43 segundos, o universo era tão quente e denso que as quatro forças da natureza ainda não haviam se separado. Assim, as leis físicas não se aplicavam. É um momento de singularidade. Certo? Até 1 segundo, os quarks formam os radrons que posteriormente formam os neutritos. Até 10 segundos surgem os leptons, que assim como os radrons, como próton e neutrons, aniquilam os seus supostos. O universo já deve, já mede aproximadamente 20 anos-luz. Então, veja, em 10 segundos o universo praticamente expandiu 20 anos-luz. Daí você fala assim, o que é um anos-luz, professor? Muito simples, cara. O ano-luz representa a distância que a luz percorre em um ano. Ou seja, a luz demora 20 anos para percorrer essa distância. Grande coisa, né? Olha, cara, é bastante distância. Lembrando que a luz está viajando na velocidade dela. Ok? Aí você pode perguntar para mim quarks, leptons, né? Leptons, o que seria isso, professor? Isso são partículas subatômicas, certo? A gente vai discutir isso aí ao lua na salva, mas você pode pesquisar, né? Tem bastante coisa legal sobre isso. Mas, nesse primeiro momento, são partículas subatômicas, ok? Tudo ainda está escuro em 10 segundos, mas os fotos começam a surgir em cerca de 20 minutos. A fusão dos átomos de hidrogênio tem força suficiente para vencer a repulsão dos núcleos, fundindo-se para formar os famosos átomos de hélio. O elemento que existe em maior quantidade é o hidrogênio, por ser mais simples. E no início do Big Bang, juntamente com o hélio, também aparecem pequenas partes de lítio, berílio e boro. Elementos mais complexos só se formam dentro das estrelas. Nós vamos discutir um pouquinho sobre isso aí para frente. E aí vem a questão. Será que somos restos de estrela? O Carl Sagan propôs isso, a chamada poeira das estrelas. Inclusive, se você quiser saber um pouquinho mais sobre astronomia, tem uma série chamada Poeira das Estrelas no Fantástico, está aí no YouTube, você consegue ter uma noção, certo? É uma série antiga, 2005, por aí, mas vale a pena assistir. Meus alunos, normalmente, quando eu vou para a sala de aula e eu falo um pouquinho sobre astronomia, eu gosto de passar a aula sobre isso. Tem uma parte histórica, tem uma parte de evidências científicas, experimentos, e assim por diante. Sugiro muito você assistir aí, ok? Vamos lá. O primeiro elemento descoberto. Alguns elementos encontrados na natureza, como o cobre, já eram conhecidos desde a Antiguidade e por volta do século XVII. Já se conhecia 12 elementos, sendo alguns usados na tentativa de produzir o ouro. Bem, os alquimistas, né? Os alquimistas tentam produzir o ouro, ou seja, pegar um material menos nobre e transformar em ouro. É louco isso. Buscando resolver os mistérios da Pedra Filosofal, em 1669, o alquimista René Brandt descobre o primeiro elemento que não é encontrado de forma isolada da natureza, o fósforo. Vamos lá, então. Como se formam os elementos da natureza? Vamos explicar um pouquinho melhor sobre isso. Você sabia que todos os átomos são formados por apenas três tipos de partículas elementares unidas em padrões diferentes? Ele, o próton, o nêutron e o elétron. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O nêutron é eletricamente neutro. Por isso que se chama nêutron, certo? O próton tem uma carga elétrica positiva. O nêutron e o próton, eles têm a mesma massa, certo? Eles só se diferem com relação à carga. O nêutron não tem carga elétrica, ele é nêutron. E o próton, ele tem uma carga que a gente define como positiva. O elétron tem uma carga elétrica negativa, de módulo igual ao do próton. Ou seja, ele tem a mesma propriedade elétrica, a mesma quantidade em número, mas com sinal diferente do próton, mas tem uma massa menor, certo? Em torno de duas mil vezes menor do que o próton, certo? O nêutron e o próton ocupa o núcleo e o elétron ocupa a chamada eletrosfera, certo? Na parte de química, normalmente a gente estuda um pouquinho sobre esses elementos, né? Como é que essas combinações, como é que foi originando, tal? Como é que foi essa discussão dos chamados modelos atônomos? Mas basicamente a gente tem ali o núcleo formado, o núcleo denso, certo? Formado por partículas maciças, né? Mais pesadas ali, que seria o próton e o nêutron. E fora disso nós seríamos a chamada eletrosfera, certo? Bem, cargas positivas se repelem entre si, da mesma forma como as negativas repelem entre si também. Cargas positivas e negativas se atraem mutuamente. Então isso aqui é uma regra geral. Você tem cargas de mesmo sinal, existe a repulsão, certo? E aqui você tem sinais opostos, você tem a atração, beleza? Então essa aqui é uma das forças que a gente tem aí na natureza, que é importante ser salientado. Mas como o núcleo com mais de um próton se mantém unido, sendo que o próton deve se repelir? Essa é uma questão interessante, né? A gente falou lá que os prótons, prótons mesmo sinal, eles se repelem, mas como é que o núcleo consegue se manter ali? Aí existe mais uma carta na manga, na natureza. Nesse caso podemos considerar o neutro como um tipo de cola, que ajuda o núcleo a se manter estável, mesmo com cargas elétricas positivas. Então aqui você tem um gif que mostra o urano, o ano 92. Ali você tem o seu modelo, né? Isso aqui é um modelo, é importante salientar isso. Ninguém nunca visualizou. Então na verdade nós estamos nos teteando, né? Nós estamos ali olhando a questão de como é que é o átomo, vendo os seus efeitos, as suas emissões, analisando tudo o que está em contexto de falta dele. E a partir disto você está desenhando ali. É um exercício muito simples. Você tem uma caixa fechada, você não consegue ver o que está lá dentro. O que você vai fazer? Você vai chacoalhar. Se você puder colocar alguma coisa para poder bater, você vai tentar sentir a textura, certa posição. E a partir disto você começa a ter uma noção do que é o átomo, o que está dentro daquela caixa, mesmo sendo V. É assim que o cientista faz com relação aos átomos. Sempre que soma ou tira um próton de um átomo, um novo elemento químico é formado. Se um próton, se um próton e três neutros forem retirados do mercúrio, o sonho da alquimia se realiza, porque isso resultaria no átomo de ouro, né? A gente imagina como se fosse aquelas peças de montar, né? Em que você vai tirando uma coisa, ah, vou formar isso, né? O problema é fazer isso. Quando você faz esse tipo de processo, não é uma coisa muito simples, né? Você faz ou fissão ou fusão nuclear. E isso demanda energia, libera energia e tudo mais. Então, assim, são coisas complicadas de serem feitas. Então, você ter essa combinação de estabilidade dos materiais é uma coisa bem interessante, né? Como é que eu vou construir tijolinhos, entre aspas, né? Dessas partículas e eu vou ter elementos que não são estáveis. Essa é a grande sacada da natureza. Como é que isso é feito? Bem, para saber mais um pouquinho, meus queridos, vamos falar sobre a evolução dos modelos atômicos. Primeiro, vamos falar sobre o modelo de Demócrito e Leucipo, né? 450 anos antes de Cristo. Não existe objetos menores. A palavra átomo significa indivisível. Então, aquela bolinha, a ideia da bolinha, né? A galera da química mata a gente falar isso, né? Mas, assim, é a tal da bolinha que a gente, o pessoal, tanto representa aí. Aí tem o modelo de Dalton, 1813. Veja, passou praticamente quase 2 mil anos aqui na brincadeira. Mais de 2 mil anos. Elementos diferentes, propriedades diferentes. Átomos permanecem alterados em relação à química. A massa total de um composto é igual à soma dos pesos dos átomos do elemento que a constitui. Então, essas foram algumas das primeiras, né? Ideias que foram formadas aqui dentro dessa questão do átomo. O modelo de Thomson, o pudim de passas, que é dita, né? Em 1904, descoberta do elétron, o átomo é uma esfera positiva com cargas elétricas negativas grudadas. O átomo passa a ser indivisível. Então, aqui nós temos a primeira ideia da divisibilidade do átomo, certo? Nós temos o primeiro contexto, a primeira ideia sobre isso, né? Esse modelo de pudim de passas ali não é muito bem representado. O pessoal não gosta muito de falar, né? Porque não é coisa muito brasileirada isto. Mas a ideia de ter uma divisão e você ter partículas grudadas ali é um primeiro primórdio para isto, né? Aí você tem aqui o modelo de Rutherford, que foi em 1911. O elétrico irradia energia ao colapsar no núcleo, núcleo positivo e eletrosfera negativo. Então, você já tem aquela ideia, né? Não da massa maciça ali, mas você já começa a ter a ideia de eletrosfera, certo? Ou seja, o elétrico está fora do núcleo, certo? E já tem uma coisa um pouquinho diferente aqui, certo? Aí vem as explicações. Como é que isso está? Como é que isso é organizado, né? Então, você está percebendo como existe uma evolução dos conceitos? Observam isso, que existe uma evolução. Cada experimento vai refutando uma coisa, contribui com outra e assim vai indo. Por isso que esses modelos, eu não posso dizer que são errados. Eles fizeram a sua contribuição. Desde os gregos, né? Até nos atuais. E com certeza o atual também vai se questionar de alguma forma. O modelo de Rutherford-Bohr, 1913. Elétrosos giram em órbitas ao redor do núcleo. Existem níveis orbitais com energia constante. Quanto mais interno o orbital, maior a sua energia. Então, você tem aqui a ideia da distribuição eletrônica, né? Então, você já começa a ter ali a questão dos modelos, que para um elétron mudar de um nível para o outro, você precisa liberar energia ou receber energia e assim por diante, certo? Então, é uma coisa bem louca isso, né? Então, você começa a ter problemas aqui de como é que ficaria esse sistema, certo? Então, a gente analisa isso aqui de uma maneira de orbital, né? Para esses círculos. E aí, começa a ter questionamentos. Por quê? Lembre-se de que isso tem que ser trabalhado com todos os elementos. Esse primeiro modelo ali do Rutherford-Bohr, ele ficou, digamos assim, idealizado para um átomo mais simples, como o de hidrogênio. Mas átomos mais elaborados, já não era bem assim, certo? Então, começou-se a fazer alguns questionamentos. E aí, você tem, por exemplo, um modelo de Schroeder. Esse aqui é o cara, eu gosto muito de Schroeder. Em 1923. Então, você começa a ter a questão da distribuição eletrônica, você começa a ter a distribuição de onde está esses elétrons aí, certo? E uma questão de incerteza também, porque você não consegue definir a posição exata daquele elétron, certo? E aí, tem uma explicação que nós vamos deixar isso para um próximo momento. Bem, o que vimos hoje? Quando a razão começou a substituir um mito, acreditava-se que tudo era feito de quatro elementos. E o Cipo e o Demócrito instituíram a ideia de que tudo na natureza era constituído de partículas indivisíveis, que eram chamadas de átomos. Pouco tempo depois, após o início do Big Bang, foram formados os primeiros átomos de hidrogênio e hélio para depois, então, formar os outros elementos. E átomos são formados de prótons, nêutrons e elétrons. Bem, aqui estão as nossas referências. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Refaçam, leiam as atividades, leiam os slides, pesquisem e falem mais com o seu professor sobre elementos químicos e suas origens. Conversamos no próximo momento e até mais, queridos! E aí E aí Tchau.